Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é atendendo pedidos, né? Essa pessoa vai me mandar mensagem? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagem? Será que vai? Você vai fazer o favor de pensar na pessoa que você tem sentimentos e vamos descobrir se ela vai te mandar mensagem. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Mentaliza essa pessoa. Bom, lembrando a vocês, tá? Que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas, tá? Lembrando a vocês que não pode pagar uma consulta ou tem poucas perguntas, criei uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Mais detalhes, só chamar no WhatsApp. A resposta é via gravação de WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok, pessoal? Simples assim. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente. Sucesso total do canal. Graças a vocês. Não tem explicação. Entendeu? Para tudo que está acontecendo. Muitos gratos a todos vocês. Quero mandar alô pessoal de Salvador, pessoal de Florianópolis, Cuiabá, Maranhão, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói. Todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente. Sucesso. Pessoal do Chile, pessoal de Portugal, pessoal da Suécia. Bom, as três opções estão feitas. Baralhinho branco, opção 3. Baralhinho roxo, opção 2. Baralhinho marrom, opção 1. Vou afastar as cartas para dar continuidade, porque aqui, ó, é rápido, rápido e objetivo. Essa pessoa vai te enviar mensagem. Número 1 para quem escolheu o baralhinho marrom. Mentaliza. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Para você que fez a escolha pela opção número 1. Essa pessoa vai te mandar mensagem? Sim, gente. Vai te mandar mensagem. Vai te procurar. Pensa demais em você. Você está no pensamento dessa pessoa. Essa pessoa está pensando em trazer uma estabilidade para vocês, tá? Eu vejo aqui ela querendo uma segurança, um equilíbrio. Trazendo toda uma estrutura para a vida de vocês. Vocês estão bloqueados. Para a maioria, estão bloqueados. Estão separados. Não se falam. Ou quem está se falando, está falando muito pouco. Eu vejo aqui que essa pessoa está no seu caminho de vida. Vocês formam um casal. Seus caminhos estão abertos para vocês se acertarem. Essa pessoa sabe que você tem sentimentos por ela. Te vigia. Ela fica querendo saber o que você anda fazendo. Com quem você está. Onde vai. E eu vejo que essa pessoa tenha sentimentos por você. Vejo que essa pessoa vai te enviar uma mensagem sim. Nessa mensagem você vai ter uma grande surpresa. Que eu vejo essa pessoa aqui. Querendo trazer uma estrutura forte para o relacionamento de vocês, tá? Essa pessoa vai querer uma nova chance desse amor com você. Eu vejo aí uma reconciliação para quem está separado. E para quem nunca teve nada com essa pessoa. Você vai ter uma grande chance de entrar na vida dessa pessoa de vez, tá? Porque eu vejo aqui que essa pessoa está passando por um probleminha. Porém, é passageiro. E você vai chegar chegando e vai ficar permanente na vida dessa pessoa, tá? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Essa pessoa aqui vai te mandar mensagem sim. Pode aguardar, tá? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade amarração amorosa, tá? Lembrando a vocês, tá? Para quem não pode pagar uma consulta completa, eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Via resposta de gravação de WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar horário. Opção 2, baralhinho roxo. Essa pessoa vai mandar mensagem? Mentaliza a pessoa. Canal Enigma do Oriente. Então, para todo mundo que escolheu a opção número 2, essa pessoa vai mandar mensagem? Gente, essa pessoa vai mandar mensagem. Ela vai agir até com um pouco de imaturidade, porque ela não consegue mais ficar longe de você. Ela está querendo bater uma queda de braço que ela já perdeu. Ela vai entrar em contato com você. Essa pessoa está no seu caminho sim, tá? Eu vejo prosperidade para vocês, eu vejo o caminho aberto para essa relação fluir. Essa pessoa tem em você muita paixão, pode confiar em você, tem muita lealdade em você. Essa pessoa estava um pouco confusa, porém as coisas vão se clarear, tá? Vejo que essa pessoa já está com a mente diferente. Ela vai querer sim um novo ciclo com você, ou o início de uma relação. Eu vejo novidades, uma grande mudança na vida de vocês, com bastante segurança, com bastante estabilidade. Essa pessoa pensa demais em você, você está no pensamento dessa pessoa, pode acreditar. E vejo que logo, logo ela vai sim vir até você. Ela não vai só mandar mensagem. Aqui ela vai te procurar e não demora. A carta do cavaleiro é uma carta que traz notícias rápidas, tá, pessoal? A carta da cegonha também traz notícias, traz uma grande mudança. Ou seja, para quem está separado, vai haver reconciliação, vai haver comunicação. Para quem está se relacionando com essa pessoa, vai ter uma resolução aí, vocês vão conseguir firmar um compromisso. Aqui está muito positivo para vocês sim conseguirem permanecer juntos ou ficar juntos novamente. Tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, mas se por algum motivo não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Como eu sempre falo aqui no canal. WhatsApp para consultas particulares. 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade amarração amorosa, tá, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que para atender todo mundo, fiz uma promoção atendendo pedidas, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. As perguntas são respondidas através de áudio, de WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Compartilhe esse canal, marque os seus amigos, ative o sininho para você sempre receber notificação dos nossos vídeos. Opção 3, gente. Se essa pessoa vai te enviar mensagem. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Vamos que vamos. 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 Bom, vamos lá, pessoal. Para você que fez a opção aqui da escolha do baralho número 3, se a pessoa vai te mandar mensagem, a pessoa está um pouco fria, tá, pessoal? Ela está vibrando no racional, tá? Ela está em conflito com ela mesma, tá bom? Por isso que ela não te mandou mensagem ainda. Mas eu vejo que ela não consegue mais ficar sem te mandar mensagem. Logo, logo ela vai mandar mensagem sim para você, porque tem muito amor, tem muito desejo. Essa pessoa quer te reencontrar, quer estar com você, tem sentimentos por você e ela quer resolver esse afastamentozinho aí que muitos estão afastados, muitos estão sem se falar aí, mas isso vai acabar. Essa pessoa vai marcar um encontro com você, vai desejar isso. Eu vejo vocês com bastante sorte para que isso aconteça logo. Eu vejo que essa pessoa tem muita atração física por você, tem muito amor, tem muito desejo. Essa pessoa entende que você traz brilho para a vila dela, se sente confortável ao seu lado. Por isso que ela vai acabar com esse rompimento. Vejo uma grande mudança chegando aí na vila de vocês, tá? Para quem está separado, essa pessoa volta. Para quem finalizou uma situação, essa pessoa retorna também. Para quem está conhecendo, essa pessoa vai te dar uma oportunidade, tá? Ela já pensa bastante nisso. Vejo aqui que essa pessoa te deseja muito, ela quer ter um encontro sexual com você também. Sente muita falta disso para quem já teve. E para quem não teve, ela deseja muito te tocar, tá? Deseja muito te dar prazer. Eita, eita, eita. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Na opção 3 também vai enviar uma mensagem, não demora. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarrações amorosas. Minha gratidão. Ative o sininho para receber notificação, pessoal. Ative o sininho para receber notificações. Obrigado.